Reportagem que acaba de chegar. Novas informações sobre o mistério de Daliene. Imagens de câmeras de segurança mostram passo a passo do dia em que ela foi encontrada morta. Quem matou Daliene? O Lucas Carvalho acompanha a investigação, traz as novas imagens que a polícia está analisando. O mistério continua. Balança. As últimas imagens de Daliene com vida mostram a jovem sempre sozinha. Primeiro, ela aparece no elevador do prédio. São nove e dez da noite de uma sexta-feira. Daliene voltava para casa depois de ter ido a um barzinho com uma amiga após o trabalho. Ela mexe no celular o tempo todo. Nesse outro vídeo, a jovem aparece com uma outra roupa. 35 minutos depois, ela está com um vestido vermelho comprando um maço de cigarros na loja de conveniência do posto de combustíveis ao lado do prédio. Daliene conversa com alguém pelo celular. Ela não tira os olhos da tela. A jovem deixa a loja de conveniência, cumprimenta um frentista e volta para casa. Pouco tempo depois, algo muito misterioso acontece no nono andar do edifício. Bruna, com quem Daliene dividiu o apartamento, viu a amiga pela última vez antes dela entrar no posto de combustíveis. As duas se despediram e Bruna pegou um carro de aplicativo para ir até uma casa noturna. Ela só voltou por volta das 5 da manhã. Às 20 para 6, Bruna aparece na loja de conveniência comprando um pão de queijo. Depois de pagar, ela sai. Bruna foi quem notou que algo estranho havia acontecido. Ao chegar no apartamento, tentou abrir a porta, mas viu que estava trancada. Chamou pela amiga, mas não teve resposta. Bruna, no entanto, ouviu barulhos e gritos abafados vindos de dentro da casa. Desesperada depois disso, ela desceu e voltou ao posto de combustíveis. Repare que Bruna está muito nervosa e entra correndo. A jovem conversa com a funcionária e conta que não consegue falar com Daliene. Bruna pede o celular da funcionária emprestado para tentar falar com Daliene, já que o dela não estava habilitado para fazer ligações. Bruna não consegue contato com a amiga, mas parece ligar para alguma outra pessoa. Provavelmente alguém do prédio. Bruna volta ao apartamento. Ela deixa a loja de conveniência olhando em direção ao prédio. Ela conseguiu com o síndico o contato da central de monitoramento, que foi quem chamou a polícia. Foi preciso arrombar a porta para ter acesso ao apartamento. Daliene de Cássia Brito Pereira, de 21 anos, estava morta, sem roupa, com um travesseiro sobre a cabeça. A vítima era de Uberaba, no interior de Minas Gerais, e havia se mudado para a capital paulista em janeiro do ano passado. No apartamento onde foi morta, ela vivia desde outubro. O prédio aqui em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, não tem porteiro. Existe ali uma guarita, mas não tem ninguém. O acesso ao edifício é por meio de biometria facial e digital. Somente os moradores e funcionários conseguem desabilitar o dispositivo. Até o momento, as imagens das câmeras de segurança não apontam para nenhum suspeito. Um ponto que tem chamado muito a atenção da polícia é o fato do corpo da jovem ter sido encontrado no apartamento com a porta trancada pelo lado de dentro. Vizinhos ouviram barulhos estranhos que vinham do apartamento de Daliene. Um deles chegou a gravar áudios que estão com a polícia onde foi possível identificar uma voz feminina pedindo socorro e dizendo Me solta! Um morador chegou a ligar para a central de monitoramento para reclamar do som que aparentava ser de uma relação sexual. Liguei a primeira vez e falei assim Olha, tem barulho no apartamento 93 Vocês conseguem entrar em contato? Era uma mulher gritando Imagina a coisa, né? Como se ia a cama Tipo, quebrou alguma coisa assim Aí o álcool Ficou quase uns 30, 35 minutos Bruna esteve na delegacia para falar sobre a rotina da amiga. Durante o depoimento, ela revelou que a jovem mantinha um relacionamento com o chefe dela que é casado. Na noite em que foi assassinada, esse homem a pegou no barzinho e a deixou na porta do condomínio Mas não subiu Bom, a gente conseguiu um endereço que seria da empresa onde a Daliene trabalhava como recrutadora A empresa é uma plataforma digital e o prédio seria esse Então a gente vai entrar aqui para ver se de fato essa empresa está instalada aqui nesse edifício E se a gente consegue falar com o chefe ou com algum responsável Eu poderia falar com algum responsável? Meu nome é Lucas, eu sou da Record, do Balanço Geral E não tem nenhum responsável pela empresa, tá bem? Só ele e ele não está na empresa Tá, vou tentar o contato por telefone Obrigado, tá? Obrigado Oi, bom dia Bom dia Eu não tenho essa informação e não tenho como te ajudar no momento, tá bom? Obrigada Bom dia, tchau, tchau Bom, a pessoa que atendeu o telefone, uma moça Provavelmente trabalha na empresa, mas foi orientada a dar essa resposta Eu não tive nem tempo de fazer outros questionamentos Exames feitos no corpo da vítima vão apontar se houve violência sexual O apartamento estava bagunçado, mas não há indícios de luta corporal No corpo da vítima não havia marcas de violência Apenas hematomas discretos nos dois pulsos Infelizmente, ainda estamos muito traumatizados com tudo o que aconteceu E estamos principalmente aguardando um alto da polícia A funcionária do posto de combustíveis que emprestou o celular para Bruna Diz que ficou surpresa quando soube da morte de Daliene As amigas, sempre muito próximas, costumavam frequentar a loja todos os dias Saí pra ajudar, pra ver o que estava acontecendo Só não saí que começou a pegar aqui Ainda dei a senha do meu celular, falei assim, ó A senha é essa E eu fui atendendo O corpo de Daliene foi levado para Uberaba Onde está sendo velado e será sepultado É a reportagem do dia que traz mais algumas informações e a polícia tem outras Para o Lombardi, a solução desse caso está dentro do crédito Ah, não tenho dúvida E você percebe que as imagens dela Ela está, quando ela está no posto, ela está tranquila No posto, inclusive sai conversando Ela está conversando no telefone Conversando depois com o frentista ali No elevador, passa essa impressão de que ela está voltando de algum lugar Que ela bebeu um pouquinho a mais ali Que ela não está conseguindo, está vendo? Cai a bolsa depois Mas uma coisa que me chama a atenção É essa conversa no celular Ela está o tempo inteiro no celular Teclando com alguém E aí a polícia vai saber Porque dessa altura deve ter sido quebrado o sigilo do celular Aí as conversas O roteiro dela Porque quando ela chegou Agora, quem entrou no prédio, meu amigo? Ou quem estava lá? Quem estava no prédio? Porque não tem como Porque a empresa de monitoramento tem todas as imagens Forneceu tudo É passo a passo Não tem nada que diz assim Ah, de X hora a X hora Não tem imagem Porque não houve o problema na câmera Não, não Isso não tem Eles têm tudo Então a polícia Olha, eu acredito que em poucos dias Esse caso esteja esclarecido, viu, William? Olha, o que eu tenho para dizer E aqui é importante A outra imagem dela voltando De vestido No elevador Creio ser a imagem Que define Essa imagem ainda Essa imagem não foi divulgada ainda A imagem não foi divulgada ainda Lógico que nós estamos aqui Uma avaliação Uma análise Não temos essas informações A polícia guarda as informações Doutor Aivaldo, DHPP Tem imagem que só a polícia tem Só a polícia tem A gente tem uma parte delas Mas só a polícia tem Que não divulgou ainda Isso Por isso e o Lombardi Com conhecimento A experiência Anos e anos De reportagens policiais E também Pelas suas fontes Acredita, tem certeza Que em breve Em muito pouco tempo Eu acredito Do jeito que as coisas andam Do jeito que o local Foi encontrado Eu não tenho dúvida nenhuma De que a polícia Em poucos dias Esclarece Escrita Outra coisa que você Não tem dúvida Mas ainda é uma dúvida É que esteja dentro do prédio Olha Por tudo que nós Ouvimos Da Empresa de monitoramento Do prédio E da própria polícia Não tem como Uma pessoa estranha entrar Primeiro Por todas as seguranças Todas Tudo E depois Eles saberiam Se alguém entrou no elevador Se alguém entrou no corredor Se alguém entrou pela garagem E se alguém entrou Porque você tem que fazer a leitura E a leitura facial É fundamental É E a polícia ouviu Todos os envolvidos Inclusive Este homem Que seria Um homem que Tinha um relacionamento Com ela Tinha um relacionamento Não sei se é Extraconjugal Se era Um relacionamento Sim Um namorado Mas é que era chefe Um namorado Ou o senhor da empresa Enfim Todas essas questões Estão sendo avaliadas Pela polícia Que Segundo Lombardi Nós acreditamos Também em breve Teremos mais imagens E a solução É que nós Nós jornalistas Temos pressa E a polícia Não trabalha com pressa A polícia Trabalha com detalhes Com calma E com investigação Foi o que nós Ontem a gente No caso da menina Isabela A polícia foi Chamou A polícia cercou Investigou Levantou E solucionou